Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Acredito que está todo mundo legal, não é verdade? Tilly, mais uma vez aqui para a gente terminar o nosso conteúdo de história. Mas antes disso, quero desejar a todos um feliz dia do estudante. Ah, Tilly, mas o dia do estudante foi comemorado terça-feira, não tem problema, certo? O dia do estudante é todos os dias, tá bom? Desejo a todos vocês um futuro lindo e brilhante, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês, tá legal? Vamos entrar no nosso conteúdo de hoje? Pega aí o seu livrinho, já coloca na página 244. A gente vai falar sobre quilombos e terras indígenas, olha aí que interessante. Lembrando que essa é uma revisão, tá legal? E nesse capítulo 3, a gente pôde compreender, certo? A importância das lutas quilombolas e também a importância das terras indígenas, tá legal? Então, meus amores, as comunidades quilombolas e os povos indígenas, tá? Tanto comunidades quilombolas quanto as comunidades indígenas, assim como os caissaras, eles são considerados povos tradicionais, ok? As imagens, elas retratam aí o quê? As moradias, né, de dois grupos populacionais, que são tradicionais do nosso Brasil. Que a gente vê aí, não é? Os indígenas, olha aí que interessante. Bem legal, não é verdade? Passando mais um pouquinho à frente. Temos aqui, né, comunidades quilombolas. Você já ouviu a palavra quilombola? Então, a origem está relacionada ao quê? Ao termo quilombo e ajuda a contar um pouco do nosso passado, tá? Quilombo é o nome que se dá às comunidades formadas, tá? Por remanescentes de fugitivos da escravidão no Brasil. E assim, né, que remontam, remontam, certo, ao nosso período colonial. Lá no início, tá legal? Então, como mostra aqui, as comunidades quilombolas, elas são remanescentes dos quilombos, formados por africanos e afrodescendentes. E a maior parte dos seus habitantes são descendentes dos antigos quilombolas, tá ok? Atualmente, existe cerca de 80 mil famílias quilombolas que moram onde? Em comunidades espalhadas por todas as regiões do Brasil. Porém, nem todas essas comunidades foram reconhecidas pelo governo brasileiro, tá bom? Existindo, assim, uma luta para provar que quem mora em terras, né, de antigos quilombos. Mais um pouquinho à frente. A gente viu aqui, né, a origem das comunidades quilombolas, que para entender a importância dessas comunidades, é preciso conhecer a história de como se formaram os quilombos, tá? Você estudou em unidades anteriores que muitos africanos, né, foram escravizados e trazidos para o Brasil para o quê? Para trabalhar. Eles foram forçados, tá, para vir ao Brasil para trabalhar. E eles trabalharam principalmente de onde? Nas fazendas de cana de açúcar. Porém, os escravos, não é? Os africanos que foram escravizados, eles não aceitaram passivamente, eles não aceitaram, assim, de boas, tipo assim, tudo bem, ser escravo não, tá? Ao contrário, sozinhos ou também em grupos, eles desenvolveram diversas maneiras de resistir a condição de escravizado. Eles resolveram, né, lutar para ser livres, certo? Então, entre muitas, entre as muitas formas de resistência, estavam o quê? As fugas e a capoeira e a fundação de quilombos, tá ok? A capoeira, que mostra aqui, bem aqui no início, olha só, é uma prática cultural do povo banto, que a gente viu também na aula passada. E também, não era uma simples dança, era o quê? Era uma forma de defesa. Olha só, o jogo de capoeira, dança de guerra, certo? Essa daqui foi uma pintura feita em 1835. Olha aí, que interessante, tá? E os quilombos, eles eram comunidades formadas por pessoas que fugiam de onde? Da escravidão e também dos maus tratos, tá? E geralmente, essas comunidades, elas estavam localizadas em áreas de difícil acesso. Por quê? Pois era considerado uma ameaça aos donos, né, dos escravizados. E nos quilombos também se reuniam quem? Os indígenas, os mertiços, certo? Ainda que seja por um número bem menor, tá? E os quilombos, eles foram formados em diferentes partes do nosso Brasil. E um dos mais conhecidos, certos e importantes refúgios dos escravizados foi o quilombo dos Palmares, que é localizado aonde? Na Serra da Barriga, em Alagoas, tá? Esse quilombo aqui, como mostra a imagem, ele existiu por cerca de 100 anos e se tornou, assim, um maior espaço de resistência contra a escravidão. Estima-se que quase 30 mil pessoas viviam nessa comunidade aqui, nesse quilombo, certo? Viviam em Palmares, logo lá no seu auge. O que seria de 10% da população brasileira na época. Configurando, assim, certo? Algo próximo de um Estado independente do governo brasileiro. Tá ok? Passando mais um pouquinho aqui à frente, a gente vê a vida nas comunidades quilombolas. Que cada comunidade quilombola, ela vai ter o seu modo de viver, porém, todas têm a terra em comum, como um elemento de identidade deles. E lá vivem, né, um local, vivem no local dos seus antepassados. Os quilombos, eles também mantêm e valorizam as tradições artísticas e culturais dos povos africanos, certo? Exemplos, as danças, as festas, a música, o vocabulário, a religiosidade, o artesanado e também o modo das plantações. Tá ok? E também é possível encontrar influências indígenas e das religiões cristãs no seu modo de vida. Tá ok? Um exemplo dessas comunidades. Essa daqui, ó. A comunidade quilombola de Sacopan. Certo? Localizada onde? No Rio de Janeiro. E essa comunidade, ela existe... Ela existe desde quando tinha ele? Desde 1929. Tá? E ainda ela não foi titulada como terra quilombola. A história dela é o quê? Os morros próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas eram ocupados por quilombos e comunidades negras. Certo? A família Pinto ocupa o local há 105 anos. Tá? E é uma das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro. Porém, não é? Por isso, parte do seu território já foi ocupado por prédios e também outras construções. Por isso, são proibidos de promover as suas manifestações culturais. Quantidade de população lá, né? De pessoas que vivem. Total de nove famílias. O modo de vida deles é considerado um quilombo urbano, né? Em uma área grande e verde no meio da cidade. E os quilombos eles criavam, né? Os quilombolas eles criavam animais e tinham também uma pensão. Porém, foram proibidos. Tá? E as comunidades quilombolas lutam para que seus direitos sejam garantidos na legislação. Sendo assim cumpridos. Certo? Cumpridos. No entanto, apenas 129 comunidades têm a posse de suas serras. De suas terras. Ou seja, né? Foram apenas reconhecidas 129. Reconhecidas e demarcadas pelo governo brasileiro. Existindo ainda outras de quase 1.700 comunidades quilombolas que ainda estão no processo de titulação para serem reconhecidas. Tá? E como faz para serem reconhecidas? Para conseguir essa titulação de suas terras, eles precisam documentar que as terras, certo? Onde se encontram? Eram de remanescente antigos quilombos. Tá? E enquanto isso, as terras quilombolas, elas são bastante combiçadas por quem? Pelos fazendeiros e pelas mineradoras. Certo? Mais um pouquinho aqui embaixo, a gente vê essa imagem, né? Quilombolas da Ilha de Marabaia, no Rio de Janeiro. Dança um jongo, certo? Jongo para celebrar a posse de terra em 2015. Olha aqui, bastante felizes, não é? Comemorando aí a vitória da titulação dessa comunidade. Mais um pouquinho aqui abaixo. A gente vai ver aqui, certo? Pronto. Terras indígenas. Tá ok? Que assim como os quilombos, há também muitos grupos indígenas. À espera de quê? Da demarcação das suas terras. São consideradas terras indígenas aquelas em que vivem grupos indígenas. Que a utiliza para as suas atividades produtivas necessárias. E também, certo? Ao seu bem-estar. Com a preservação de seus usos. Tá? Dos seus costumes. E também das suas tradições. Significando o quê? Os povos indígenas, eles têm direito às terras que tradicionalmente habitam. Tá? Essas terras não podem ser vendidas. E muito menos exploradas por comerciantes. Aliás, exploradas comercialmente. Tá? O que garante assim o quê? A preservação dos recursos naturais que ali existem. Tá ok? No entanto, muitas terras indígenas, elas sofrem com o quê? Com as invasões. Certo? De maneira ilegal. De que ente ele que invade? Das madeireiras. Dos poiseiros. Dos caçadores. Dos garimpeiros. E traz, não é? Também a instalação hidrelétrica. E também com a construção de ferrovias e estradas. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo. Ela trouxe um impacto muito grande no modo de vida do povo de Jurana. Que dependia de qual rio? Do rio de Xingu para viver. Por quê? Com a construção, não é? Dessa usina aí. Trouxe algumas dificuldades para a população lá. E essas situações que foram geradas, não é? Trouxeram o quê? A poluição para os rios. Também aconteceu o desmatamento. E houve a alteração na biodiversidade daquela região. Como mostra aqui a imagem. A usina hidrelétrica de Belo Monte. Em Vitória do Xigu. Xigu. localizada no Pará. Descendo mais um pouquinho aqui. A gente vai ver a questão dos povos indígenas nas cidades. Olha aí. Atualmente, são no total 462 terras indígenas demarcadas pelo governo brasileiro. A maioria dessas comunidades, elas estão localizadas aonde? Nas regiões norte e centro-oeste. Porém, ainda é uma parte muito pequena que está localizada no litoral. E uma vez que os portugueses dizimaram muitos desses povos que viviam nessa região. Tá ok? Hoje, as terras indígenas que existem no litoral são pequenas. E não possibilita que os povos possam viver nelas. Tá? Então, o crescimento nas cidades englobou muitos. Certo? A questão das aldeias indígenas que existiam. Na cidade de São Paulo, por exemplo. Há três terras indígenas. Que são quais? As aldeias de Aguará, Jaraguá, Crocultu e Tenodeporã. Certo? Há indígenas morando em diversas cidades brasileiras? Sim. Certo? Essas pessoas, elas estão em diversos locais do nosso Brasil. Ok, meus amores? Então, galerinha. Essa foi a nossa pequena revisão do livro de história pra gente finalizar esse módulo. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido. E na nossa próxima aula de história, a gente já dá início com um novo conteúdo. Tá bom? Então, meus amores, a Tia Eli se despede aqui com um beijão. Um abraço bem apertado. E até a próxima aula. Tchau!